Eu tô no prejuízo Então tá tudo bem Bem encaminhado pra eu chorar Pro resto dessa vida eu tô desesperado E não vou negar Tô com saudade, mas de boa Eu sigo aí bebendo, beijando uma galera Pra ver se alguém supera o já que você me deu Eu sigo aí sofrendo, mas meu corpo te espera Porque ninguém supera o já que você me deu Eu sigo aí bebendo, beijando uma galera Pra ver se alguém supera o já que você me deu Eu sigo aí sofrendo, mas meu corpo te espera Porque ninguém supera o já que você me deu Eu tô no prejuízo, você dá amando Eu não tô com ninguém Eu que não tô dormindo e você aí sorrindo Então tá tudo bem Tá bem encaminhado pra eu chorar Pro resto dessa vida eu tô desesperado E não vou negar Tô com saudade, mas de boa Eu sigo aí bebendo, beijando uma galera Pra ver se alguém supera o já que você me deu Eu sigo aí sofrendo, mas meu corpo te espera Porque ninguém supera o já que você me deu Eu sigo aí bebendo, beijando uma galera Pra ver se alguém supera o já que você me deu Você me deu o já Você me deu o já O já que você me deu Ei, 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 ei Eu sigo aí bebendo, beijando uma galera Ah, é isso e aí bebendo Eita shadow